Se você é fã de México, do sotaque mexicano e especialmente de rebelde, eu não vou te perdoar se você não ficar até o final desse vídeo, tá bom? Fica aqui que a gente vai aprender várias expressões muito legais assistindo algumas cenas de RBD. E então, vamos falar espanhol? Olá, chicos! Eu sou a Juliana Maestra, professora de espanhol aqui no Vamos Hablar Espanhol. E se você é fã de RBD, chegou aqui do nada, vem que vem que é só alegria que hoje a gente vai aprender espanhol, estudiar espanhol com cenas de rebelde, né? Vamos relembrar os velhos tempos de I Soy Rebelde. Se você é muito novinho, não sabe o que é, te indico o que vai buscar aqui no YouTube. Tem várias coisas legais, principalmente as músicas. Tem toda uma geração aí que resolveu estudar espanhol por causa de rebelde. E se você é uma dessas pessoas, me conta aqui se você é esse fãzaça aí dessa novela mexicana que tanto alegrou os nossos dias, alguns aninhos atrás. Não vou contar quantos, só alguns, tá bom? Hoje eu decidi separar pra vocês algumas frases muito legais que eu encontrei em cenas do RBD. Então eu procurei lá alguns vídeos com cenas tistossas, né? Então cenas engraçadas de RBD. E selecionei algumas frases, algumas expressões, algumas coisas legais pra gente poder estudar juntos. E te inspirar, né? Voltando aquilo que a gente sempre comenta aqui, que estudar com filmes, com séries, com novelas é uma maneira muito legal. Especialmente se você curte muito esse conteúdo, como é o caso aí dos apaixonados por RBD, né? Então essa é a nossa ideia de hoje. Já curte esse vídeo se você gostou, se você já tá empolgado com a ideia. E pensa aí naquela galera, naqueles seus amigos de adolescência, aquela galerinha que ia com você ouvir as canções, que ia com você pegar o CDzinho e ouvir, que já foi no show de RBD, quem sabe, né? Compartilha com esse pessoal aí pra gente poder aprender junto e quem sabe despertar aí nessa galera que abandonou o espanhol, despertar aquela vontade louca aí de voltar a hablar espanhol com RBD. Bom, vamos lá? Eu peguei algumas cenas e quero trazer pra vocês aí algumas frases pra gente aprender juntos. Eu amo as cenas da Roberta, tem muita coisa legal. E vocês viram o que ela falou aí? A este güey le gusta el arroz con popote. A este güey le gusta el arroz con popote. Então, primeira coisa é entender o que é güey, né? Que não é o meu objetivo principal aqui. Eu quero lembrar vocês que a gente já tem um vídeo aqui no canal com gírias e expressões mexicanas também, que eu contei pra vocês o que significa güey. Mas tá bom, na verdade ele tá dizendo, ela tá falando da pessoa, né? Do cara, este güey. Normalmente como os mexicanos dizem, ah, esse cara, esse mano aí, algo do tipo. A este güey le gusta el arroz con popote. Vamos entender o que é popote, arroz, ok, né? Acho, imagino que você entendeu tudo certo. Agora, popote. Sabe o que significa popote? Quem é que sabe, coloque aqui nos comentários. Quero saber, inclusive, se você conhece outros sinônimos dessa palavrinha. Essa palavra é o que a gente utiliza pra... Hoje em dia tá meio caiu de moda, né? Tem outras versões mais ecologicamente corretas. Mas é o canudo, né? O canudinho que a gente usa pra tomar refri, pra tomar qualquer coisa, enfim. Popote é como a gente chama canudo no México, principalmente. Agora tem outras opções. A gente poderia falar sorbete. Sorbete também é uma opção pra essa palavra. Ou parra ou parrilla. Ou parrilla. Ou parrilla. Parrilla. Ok? Em Argentina, provavelmente você vai ouvir alguém dizendo parrilla. Né? Se referindo aí ao canudo, o canudinho. Agora, você imagina alguém comendo um arroz com popote? Como seria essa cena? Gente, é óbvio que é uma zoeira, né? Ele tá dizendo... A Roberta tá falando aí, né? Amiga, esse menino aí não é pra você. Ele gosta dos... Ele gosta dos boys mesmo, né? Eu acho muito legal essa expressão, essa maneira de se referir. É uma coisa que a gente nunca imaginaria aqui, né? No Brasil, a gente não tem essa expressão dessa maneira. Eu achei muito divertido. Arroz com popote. O que eu vou fazer? Se descobrem que tudo é mentira, me vão correr, mas assim. Não, se já me trane na mira, esses coelhos. Bom, outra cena com a Roberta aí. Ela tá bem estressada, bem nervosa, que vão descobrir uma mentira dela aí. E aí eu quero chamar a atenção pra um verbo. Porque ela fala o seguinte. Se descobrem que tudo é mentira, me vão correr. E ela fala bem forte. Correr, me vão correr. E aí, se você nunca pensou, se você nunca ouviu dessa forma esse verbo, você pode ficar meio confusa, né? Correr, mas correr é correr, né? Correr mesmo. E que aí eu aproveito pra relembrar que correr é diferente de correr. Correr. Que é um verbo escrito com la ré, não? Correr. Eu já falei desse verbo em outros vídeos, em outro vídeo aqui no canal também. Dizendo das diferenças aí de significado desse verbo em diferentes países. Mas correr, na maneira mais tranquila, é a mesma coisa que pegar. Correr é pegar. Isso especialmente na Espanha. Em outros países aqui na América Latina é uma palavra feia. Eu não vou contar. Me conta aqui nos comentários que você... Se você sabe o que significa correr com la ré. Se não, você vai conferir lá no vídeo que eu estou te indicando aqui, tá bom? Agora, correr, com la doble R, é de correr mesmo, como a gente conhece em português. Só que aqui, nesse sentido, nesse contexto, ele tem uma outra ideia, não? Se descobrem que tu é desmentida, me van a correr. Que hago yo? Ela está querendo dizer assim, vão me pegar. Vão descobrir. Vão descobrir. Vão... Vão... A gente pode... Um dos significados do dicionário que a gente vê lá a palavra correr, o verbo correr, é descobrir. Acossar, não? Que seria acusar. Alguém vai descobrir o que você está fazendo de errado e vai te acusar, né? A gente traduziria de uma forma mais, de uma maneira mais informal, que é, vão me pegar. Meu Deus, eles descobrem que tu é mentira, eles vão me pegar, né? Então, em alguns contextos, a gente pode utilizar o verbo correr dessa maneira aí, para dizer, meu, ferrou. Vão pegar, vão descobrir tudo. Antes da gente ir para a próxima cena, deixa eu te fazer um convite, caso você não esteja sabendo ainda. Ainda dá tempo de você se inscrever no Intensivão de Espanhol, que vai rolar nessa semana. Você já está assistindo esse vídeo hoje, que foi lançado, acabou de ter lançado. Nessa semana ainda vai rolar o nosso Intensivão de Espanhol, de 9 a 13 de dezembro. Você vai clicar no link aqui embaixo, que tem o link para você se inscrever. É gratuito, serão 5 dias de lives. Muito conteúdo legal para você aprender espanhol e chegar e saber como chegar na fluência. Eu vou contar muita coisa legal. Vai estar um cenário bacana. Gente, vocês não podem perder. Já tem muita gente inscrita, mas eu sei que você ainda não se inscreveu. Então, aproveita, clica no link aqui embaixo quando acabar o vídeo e deixa já a sua inscrição garantida. Vai ser de 9 a 13 de dezembro, às 19 horas. A gente vai estar juntinho ao vivo para aprender muito espanhol. Essa cena agora foi bem seguida da última que a gente viu. E aí a Roberta falou uma palavra muito legal, que é muito usada no México. Se você já ouviu, não sei se você já foi atrás para entender, mas se você nunca ouviu, provavelmente já ficou Oi? Como assim? O que ela disse, né? E aí ela fala assim La neta no fui. Então, ela está conversando lá com o Diego, né? E falou assim Poxa, Roberta, não fui até o ensaio? Que é o ensaio da banda lá que eles cantam. E aí ela responde assim La neta no fui porque tuve um problema e já não vai volver a passar. Neta, te lo prometo. Que dia de neta é isso, gente? O que está acontecendo, né? Neta é diferente de nieta. Ah, então existe a palavra nieta em espanhol, né? Então eu tenho la abuela y el abuelo y la nieta y el nieto, né? Então avós, né? Avó e avó, neto e neta. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala neta, e meu, isso é mexicano, isso é muito mexicano, não conheço outros lugares que utilizam, ela está querendo dizer nesse contexto aqui, verdade, na verdade. Quando ela fala assim, La neta no fui porque tuve um problema. Ela está dizendo Na verdade, eu não fui porque eu tive um problema. Olha isso. Muito diferente, né? Já não vai volver a passar neta, te lo prometo. Então, não vai acontecer de novo, de verdade. Prometo. Isso significa esse neta. E é tão usado no México, gente. É muito usado. Me conta aqui se você já viu e se você tem até outros exemplos aí para me contar aí utilizando essa palavrinha, tá bom? Porque é muito legal, muito usual e é importante você tenha em mente. Eu vejo muita gente estudando espanhol com filmes e séries mexicanas porque tem muitas opções e é importante você entender esse neta. Tu queras e tu digas, né? Eu não vou estar toda na vida para defender-te, Diego. Quítate. Quítate. Porra. Bom, já viram que eu escolhi todas as cenas com a Roberta, não? Porque eu quis pegar cenas mais diferentes e a Roberta tem aí um linguajar diferentão, mais informal, então teve muita coisa legal para eu trazer para vocês. Ela está ajudando o Dieguito, aí ela defendeu o Diego, né? E aí ela fala bem assim, Eu não vou estar toda la vida para defender-te, Dieguito. Quítate. Quítate. E aí ela vai andando, né? E aí eu quero falar com vocês sobre esse verbo. Quítate, não? É o verbo quitar. E provavelmente você já ouviu esse verbo, que ele também é perigosinho aí, né? A gente pode achar que o verbo quitar tem a ver com dinheiro, tem a ver com ir lá quitar um boleto, quitar uma deuda, né? Uma dívida e em espanhol quitar não significa isso. Quitar é sinônimo de sacar, que é outro verbo diferente aí, tá? Que significa tirar, 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 sair da frente, tirar. Seria isso, né? Normalmente a gente aprende o verbo quitar como tirar. Quita, quita tus cosas de ahí, né? Tira suas coisas daí. Mas aí nesse sentido, na cena mesmo você consegue perceber. Ela vira para o Diego e fala, Diego, quítate, quítate. Tipo, sai da frente, sai daí. E aí a gente pode utilizar então esse verbo nesse sentido. E esse verbo, nesse caso, está no imperativo, né? Ela está falando diretamente com o Diego e ela utilizou aí o te no final. Quita, quítate, quítate. Sai da frente, né? Então é uma boa opção aí para você utilizar o verbo quitar. Mesmo se você já fala espanhol, prestar atenção nos filmes e séries sempre vai fazer você aprender mais uma coisa, né? Então mesmo que você já se sinta fluente, que você já fale muita coisa, essa opção aqui, essa técnica de ficar prestando atenção nas frases, de anotar, é muito eficiente. Eu te encorajo que você continue fazendo isso se você já faz. E se você não faz ainda, começa o quanto antes. Eu sempre aprendo muito, aprendi coisas novas assistindo essa série, esses vídeos aí de IRBD. E principalmente quando você faz isso com uma coisa que você gosta muito, fica muito mais legal, isso fica marcado, isso fica realmente intrínseco aí em você. E aí eu te pergunto, você já tinha parado para assistir Rebelde en Español, no original? Me conta aqui se você já tinha feito isso. E tá super fácil, procura aí no YouTube, tem muita coisa legal que você pode assistir tudo. Ok, não sei se tudo, tudo. Mas tem muita coisa legal. Aproveita que IRBD tá em voga, parece que vai ter umas lives aí, né gente? Conta aí, vocês que sabem os detalhes da live que vai rolar do IRBD, vocês que são fã aí, aproveita e usa os comentários aí para conversar, para definir e trocar essas informações. Eu espero que você possa usar muito e aprender bastante, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo aqui quando você for deixar seu comentário e se inscrever no canal caso não tenha efeito ainda, tá bom? Um becito, tchau. Hasta luego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí